Música Empresa de sequestro por resgate em expansão na Nigéria ameaça a segurança. Desde dezembro de 2020, um total de 769 alunos foram presos em pelo menos 5 sequestros em escolas no norte do país. O primeiro-ministro da Etiópia admitiu pela primeira vez que tropas da vizinha Eritreia entraram na região norte de Tegrei durante o conflito que eclodiu há cinco meses, sugerindo que eles podem estar envolvidos em abusos contra civis. A preocupação continua a crescer em relação à crise humanitária. O recém-eleito presidente do Níger, Mohamed Bouazoun, denuncia os ataques bárbaros na região da fronteira perto de Mali. Os atacantes em motocicletas invadiram várias aldeias no sudoeste do Níger, matando pelo menos 137 pessoas, na violência mais sangrenta que atingiu o país em anos, disse o governo. Música 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 Música